Música Let's go Música 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 Mas ok, eu queria estar mandando um salve pro LucasCraft157, pro Cláudio, pro Bernardo, pra Aninha ComboCraft, pro fã do Luguin123, e pro JoãoNTC. NTC, se eu não me engano, não tem como, galera, é uma coisa de 7. Mas essas pessoas ganharam um salve hoje. Ah, e também pra Rebeca. E, mano, se você quer um salve no meu, comenta aí a palavra de hoje e deixa o like que é muito importante, cara. Então, eu vou falar a palavra durante o vídeo, você tem que ir assistindo pra descobrir. E, mano, quero que você deixe o like também. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, galera? É, ok. Bom, a gente já tá vindo aqui pegando o baú, galera. E vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente já matou quantos? Os três, os quatro? Acho que é isso, a gente já matou um montão, eu já perdi a noção, cara. Eu lembro que a Craftland é pirata original, galera, pra quem quiser entrar aí, mano. Beleza, vamos continuar daqui já. Ó, tem um cara ali, já tá dando mole, já tá dando mole, já quer morrer. Que, que, que! Não, ele tá tocando ouvir, será que eu consigo mandar o bait do bloco nele? Não, não vai rolar, vamos matar ele, então vai Opa, nossa, eu tô levando bastante hit pra ele, mano Eita, não, 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 não Ah, vou matar, vou matar Nunca perdi, nunca perdi nesse minigame, nunca perdi Nunca perdi, boa, eu falei que eu nunca perdi, mano Ah, me respeita, meu, me respeita, meu Agora, isso aí, mano Vocês vão ver como é que se joga Skyward profissionalmente, mano Pro players, galera, vamos ver essa bússola aqui, olha que tem um cara Hum, tem um cara pra lá, é no meio, eu não sei Vamos lá, vai O que que é isso aqui, hã? Não, 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 árvore, não, árvore Não, sério, é isso Ah, galera, árvore me matou, co, é, mim Não, 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 vamos pra outra partida, a gente já volta, galera, bora lá, vai Ok, então aqui é outra partida, já, galera Vamos ver no que vai dar na partida aqui, cara Mano, vamos ver se a gente não morre pra árvore dessa vez, né Porque, ô, árvore, você tá me tirando, né, árvore Não, tudo bem E, galera, é, eu queria muito que vocês prestassem atenção em como tá o áudio essa semana aqui Por causa que em breve eu vou tá com o microfone novo aqui, pessoal Então eu quero muito que vocês prestassem atenção nisso, ok E, mano, é, pra quem gosta de saber o quanto eu faço do CPS, eu deixei ali embaixo Não sei se dá pra ver agora, tô fazendo 10, 11 e por aí Deixa eu me concentrar aqui, senão eu vou morrer, cara Beleza, já matamos um ano aqui, um salve pra você, cara E vamos pro próximo, vamos comer essa massa aqui também, né, que a gente tá com pouca vida, cara Cadê? Come, 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 come Beleza, cara, lembrando que o seu vídeo já dá 1.7 até 1.12, hein, galera Todas essas versões do Minecraft praticamente, hein Ok, nossa, esse cara aqui foi fácil, hein Esse tom, tom dele Morre, tom, tom, morre Vamos tapar aquela água ali Só por precaução, né, nunca se sabe Vai com o cara tá ali na água Daquele jeito, mano Pão de forma Ok, cadê? Cadê o pessoal? Pessoal, cadê o zip, pessoal Alguém não tem batalho, cadê o que batalho? Não tá ali, ali ele não tá, né, já percebi isso Tá ali a 40 e joias de blocos, mano Então vamos... Opa, 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 opa Ok, galera Bom, vamos ver se a gente mata ele, né, mano Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele tá aqui dentro, né É pra tá aqui dentro, né Cadê ele? Vamos entrar aqui É... Oi Amigo Opa, ele tá ali em cima, impressão minha Eu vi o nick dele ali em cima Não, ele não tá ali em cima Como que ele foi ali em cima? Vamos tacar a ideia pra não achar menina ali Vai, 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 vai Beleza Galera, galera, é o seguinte Hoje eu vou falar duas palavras, mano Duas palavras A primeira é chaminé Você escreve como você achar que escreve aqui Vai que você não sabe escrever chaminé Você escreve como você acha melhor E vai ter mais uma palavra hoje Então chaminé é a primeira palavra A segunda eu vou falar depois, beleza Tô continuando assistindo o vídeo, hein Beleza, já matamos esse cara aqui Vamos pro próximo, cadê... Ele tá ali fazendo uma ponte Vamos lá ver ele, então, beleza, cara Vamos já matar ele E mostrar quem é que manda, cara Ok Tom Ele morreu, mano Eu tô louco Eu tô louco Eu tô louco Eu tô louco Ok, olha aquele cara lá Será que a gente matou ele, mano? Será que a gente matou ele? Quase, quase, quase Nossa, ele foi pra trás Ele quase caiu Não, não, não Tudo bem, tudo bem Estamos indo bem Cadê ele? Vamos lá Vamos acertar Errei tudo Eu errei tudo, meu Errei tudo, meu Não, não, não Vamos comprar mais maçã E vamos comprar o que, galera? Flecha Vamos comprar flecha Pra gente matar ele, galera Porque quando você clica nesse livrinho aqui na Cups Você pode comprar item durante o game, cara É pra você que tá com brinca de pegar baú, que nem eu E olha lá, o cara não tá Ele tá de auxílio externo, pessoal Não, ele não tá Acho que ele tá lagado Eu não sei se ele tá De algum auxílio externo Ou ele tá lagado, cara Mas tudo bem Porque a gente mata até a cena, cara Já viu a gente perder pra isso? Não, a gente ganha, cara Não Será que eu acerto aquela flecha? Quase Não, não, não Socorro, socorro Socorro Mata, 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 mata A gente vai morrer A gente vai muito morrer, mano Vamos correr, vamos correr Vai, corre, corre, corre Um coração Um coração Caraca Nossa Vamos comprar maçã pra regenerar nossa vida Olha aquele cara foi lá tirar PVP Eles estão tirando PVP, cara Vamos comer maçã enquanto isso Eu não vou ainda não, cara Eu tô pensando em pegar um balde de lava aqui Pra me ajudar no combate Já que eu tô com pouca vida Vamos comprar outra maçã? Vamos Tá bom, vamos comer a maçã E acho que a gente vai lá já Ou não Ah, vamos, vai, porque não Ok Vai Ou não, não Vamos comprar mais ainda Vai, por precaução, por precaução, vai Vamos lá Será que eu vou Eu tô com medo Eu não tenho flecha Eita, eita, eita Tá aqui sem querer, galera Eu não queria teleportar Taca lava, taca lava, taca lava Começa a irritar A gente tá com muita pouca vida Caraca, ganhamos, galera Mesmo que tamo com pouca vida A gente matou ele Nossa, galera Que sorte Eu achei que a gente não ia matar Eu tava tipo Não, não Eu não quero perder Mas a gente conseguiu, mano Que da hora, cara Que da hora, mano Beleza, mano Vamos agora Cadê o cara Olha ele, ele, ó Galera Então, já que esse vai ser o último Cara, depois que eu matei ele Vai falar a palavra X, 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 X Ok, galera Cadê ele? Vamos ficar Vai ser mais só Beleza, galera A palavra É Chinelo Chinelo Então, a chaminé é chinelo, galera Agora Ele não é o último, não? Ih, tem mais um, galera Cadê o último? Vamos procurar aqui na bússola E, galera Se divide até o final Que é muito importante Que Jorge Beleza Então, vamos indo aqui agora Cadê ele? Cadê ele? Pum Caiu aqui na ilha E, mano Ultimamente Os vídeos Tá sem o som do Minecraft Me falem se vocês querem Que eu coloque o som do Minecraft De volta, cara Beleza Vamos teleportar aqui na ilha Que o último cara tá E cadê ele? Tá ali embaixo? Tá ali embaixo Opa, vamos fazer uma bugada aqui Vamos já matar ele Ele tá fora Vai ser bem fácil, cara Então, vamos já matando ele aqui, cara Mostrar quem é que manda E isso, galera Mano, mano Leva o combo aí, cara Numa boa, mano Leva o combo aí O killer Aceita que você já morreu, cara Tá com três corações Vamos mostrar quem é que manda E é isso, galera Matamos ele, cara Peguei uma partida Mas espero que vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram, não deixe o like Não se inscreva no canal Lembrando que vai estar abrindo uns videozinhos aí No card de aqui a pouco Então é isso, galera Espero que vocês gostaram do vídeo E falou Fui E aí E aí E aí